Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos nosso vídeo de hoje falando sobre um ataque intenso feito pela Rússia contra a Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, essa foi uma das maiores ações com drones nos últimos meses, que atingiu Kiev e outras regiões do país. Um incêndio aconteceu na região ocidental de Ternopil. 68 dos 136 drones utilizados foram derrubados pelas defesas aéreas. Dois drones retornaram para a Rússia e outros 64 não foram contabilizados, possivelmente interceptados por sistemas de guerra eletrônica. Segundo eles, dois drones atingiram alvos não identificados horas antes de Zelensky apresentar seu plano para acabar com a guerra. A administração militar de Ternopil informou que quase 50 bombeiros trabalharam para conter um incêndio de grande escala. Felizmente, não houve feridos, mas o nome da instalação afetada não foi divulgado. Isso faz parte de um movimento estratégico para não revelar pontos vulneráveis. Enquanto isso, dois mísseis foram disparados pela Rússia nas regiões de Chernihiv, no norte, e Donetsk, no leste, mas ainda não se sabe o que ocorreu com eles. Na Moldava, as autoridades encontraram destroços do que parecia ser um míssel perto da fronteira com a região central de Vinície, que fica na Ucrânia. Ainda não sabemos se esses destroços estão relacionados a esse ataque recente ou a outro anterior. Voltando ao ataque de drones, ele causou incêndio em uma residência nos arredores de Kiev e danificou outros prédios. Ruslan Krashenko, governador da região, afirmou que, felizmente, não houve vítimas, mas que a região ficou sob alerta aérea por mais de 12 horas. Cerny Popko, chefe da administração militar de Kiev, informou que todos os drones que visavam a capital durante a noite foram destruídos e não houve danos ou ferimentos relatados. Bom, gente, mudando de assunto, segundo a agência de notícias tais, um oficial militar russo que havia retornado da Ucrânia foi assassinado em um ataque em uma vila na região de Moscou. Fontes da polícia acreditam que o assassino esperou pelo carro do militar antes de agir. A mídia russa identificou a vítima como Nikita Klenkov e, de acordo com o site Important Stories, ele era um oficial de serviço de inteligência militar GRU, mas não houve confirmação oficial sobre a identidade dele. A tais relatou que pelo menos três tiros foram disparados contra a janela do carro enquanto ele dirigia, fazendo o veículo bater na cerca de uma casa. Enquanto isso, as forças russas avançam em direção ao centro de suprimentos de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, se aproximando de uma mina de carvão coque essencial para a indústria de aço do país. As tropas russas estão a cerca de 12 quilômetros de centro de Pokrovsk, pressionando as defesas ucranianas que já estão sobrecarregadas. Milhares de moradores fugiram e estradas e ferrovias para outras cidades estão em risco de serem cortadas. Perto do centro de Pokrovsk, há uma mina que produz um tipo especial de carvão usado para fazer coque, que é essencial na produção de aço, a segunda maior fonte de receita da Ucrânia depois da agricultura. Nos primeiros oito meses desse ano, as exportações de metais chegaram a quase 2 bilhões de dólares, dinheiro que, é claro, é essencial para manter o país funcionando durante a guerra. Segundo Alexander Kalinkov, chefe da Associação dos Siderúrgicos Ucranianos, perder a mina de Pokrovsk pode fazer a produção de aço despencar. Segundo ele, a mina poderia produzir até 7,5 milhões de toneladas de aço até o fim do ano, e no próximo ano eles esperavam chegar a mais de 10 milhões. Mas, se eles perderem em Pokrovsk, isso vai cair para algo em torno de 2 a 3 milhões de toneladas. Anatoli Starvoyt, chefe da associação de coque, afirmou que a Ucrânia produziu cerca de 3,5 milhões de toneladas de coque em 2023, usando carvão extraído exclusivamente em Pokrovsk. Segundo eles, não sabe onde conseguir carvão se Pokrovsk for tomada. Isso pelo fato de que importar não é fácil, isso não é simples trazer pelo mar. Embora a Ucrânia tenha portos de água profunda no Mar Negro, trazer grandes volumes de carvão enfrenta riscos militares e dificuldades logísticas. Isso pelo fato de que esses portos foram projetados para exportar, não para importar. Kalinkov também disse que, mesmo com importações, a oferta não seria suficiente e os custos de produção subiriam. As alternativas mais prováveis seriam os Estados Unidos e países africanos, como a África do Sul. Alguns produtores estão acumulando estoques para se prevenir contra possíveis interrupções. A maior siderúrgica da Ucrânia, Arcelor Mittal Kiviri, disse que está substituindo o carvão local por materiais importados e mantendo reservas altas. Um representante da indústria do aço comentou que eles esperam encontrar outras fontes de carvão coque na Ucrânia, caso a mina de Pokrovsk seja ocupada, mas que as importações seriam inevitáveis e aumentariam os custos, tornando o aço menos competitivo. Segundo a União dos Siderúrgicos, nos primeiros oito meses de 2024, a Ucrânia produziu mais de 4,3 milhões de toneladas de aço laminado e 66% disso foi exportado. A maior parte, cerca de 72%, foi para países da União Europeia. Então percebam, gente, que normalmente quando falamos de Pokrovsk a gente fala sobre o ponto de vista militar, estratégico, de logística, mas também temos que pensar nessas questões econômicas que às vezes passam despercebidas. Bom, mudando de assunto, Zelensky hoje apresentou o seu aguardado plano de vitória, pedindo aos aliados que tomem medidas urgentes para fortalecer Kiev e acabar com a guerra com a Rússia no ano que vem. Como temos visto com as tropas russas avançando no leste e o inverno difícil se aproximando, Zelensky disse que seu plano tem cinco pontos principais que dependem dos aliados, incluindo um convite para a Ucrânia se juntar à OTAN, além de apoio militar. Em troca, ele ofereceu um papel no desenvolvimento dos recursos minerais do país e afirmou que as tropas ucranianas poderiam reforçar a segurança da OTAN, substituindo algumas forças dos Estados Unidos na Europa. Junto com nossos parceiros, precisamos mudar as circunstâncias para que a guerra termine independentemente do que Putin queira. Zelensky afirmou que seu plano é necessário para forçar a Ucrânia a negociar de forma honesta, embora tenha reconhecido que alguns aliados veem o fim da guerra de forma diferente. Mas, segundo ele, a Ucrânia está aberta à diplomacia, mas à diplomacia honesta. Ele ainda propôs criar um pacote de suasão estratégico não nuclear na Ucrânia para se proteger contra ameaças da Rússia e destruir o poder militar russo. O plano também prevê um papel ocidental na proteção dos recursos minerais da Ucrânia e na reconstrução pós-guerra. Bom, para ele, esse plano é um grande teste para a vontade política dos principais aliados de Kiev, que já enviaram bilhões de dólares em armas enquanto enfrentam seus próprios receios sob uma escalada do conflito. A OTAN declarou que a Ucrânia está caminhando para adesão, mas não chegou a emitir um convite formal. Mark Huth, novo chefe da aliança, disse que o plano é um forte sinal, mas que, por hora, não poderia apoiá-lo integralmente. O Kremlin afirmou que é cedo para comentar em detalhes, mas que Kiev precisa cair na real e perceber a futilidade de suas políticas. Zelensky também destacou a importância de seus parceiros se manterem unidos e reiterou seu pedido por apoio para ataques de longo alcance contra a Rússia, mencionando uma lista clara de armas e defesas aéreas necessárias. Segundo ele, se eles começarem a agir agora com este plano de vitória, eles poderiam acabar com a guerra no ano que vem. Zelensky disse que viajará a Bruxelas para um encontro com líderes da União Europeia e que já apresentou o plano ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também aos líderes da Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha. A fala dele foi acompanhada por militares e políticos, além de parlamentares que aplaudiram em alguns momentos, embora houvesse críticas. O Lexi Rocharenko disse que o plano parecia muito irrealista. Segundo eles, foi colocado tudo nas mãos dos parceiros e quais seriam as exigências que os ucranianos fariam a eles mesmos. Roman Luzisky, do partido de Zelensky, disse que o plano parecia fantasioso, mas lembrou que pedidos anteriores, como caças F-16, também pareciam impossíveis e acabaram dando certo. Mudando de assunto e atravessando o Mediterrâneo, Ativistas de direitos humanos criticaram a decisão da União Europeia de receber o príncipe saudita Mohamed Bin Salman em uma cúpula em Bruxelas, seis anos após o assassinato de Jamal Klasog, até um dos seis representantes do Golfo na primeira cúpula entre a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo. A reunião deve mostrar as diferenças entre Ucrânia, Oriente Médio e futuras relações comerciais. Segundo o funcionário da União Europeia, negociar com os países do Golfo é sempre complicado, mas a questão sobre reservas ao convite ao príncipe Mohamed não foi discutida entre os Estados-membros. Em 2021, agências dos Estados Unidos concluíram que o príncipe saudita aprovou o assassinato de Kassog. Riad culpou agentes desonestos e rejeitou os relatórios dos Estados Unidos. A reabilitação do príncipe Mohamed começou em 2022, quando Biden foi à Arábia Saudita e cumprimentou o príncipe. Bom gente, também não podemos esquecer o papel que o futebol tem desempenhado nessa limpeza, nessa remodelagem da imagem do príncipe. Boris, que na época era primeiro-ministro britânico, e os líderes da França e da Alemanha também se encontraram com Mohamed. Alguns líderes não vão participar da cúpula do Golfo, mas Emmanuel Macron falará por Olaf Scholz. Claudio Francavilla, do Human Rights Watch, disse que o príncipe tenta se mostrar como progressista, mas a repressão nunca foi tão forte. Ele ainda alertou que a cúpula da União Europeia pode ajudar a limpar a imagem do príncipe. Um alto funcionário da União Europeia explicou que um dos objetivos da cúpula era tornar o relacionamento com os países do Golfo mais estratégico, mas direitos humanos não estavam claros na pauta. A União Europeia também quer que os países do Golfo assinem uma declaração sobre a Ucrânia, mas eles resistem a mencionar a Rússia, o que a União Europeia não aceita. Francavilla disse que o bloco europeu poderia se engajar com a Arábia Saudita em outros fóruns, sem precisar de uma cúpula. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.